Simplastique na tela do seu ponto de vendas, eu tô aqui com o Célio e você já conhece a qualidade que eles oferecem aqui, né? Tapete, meu amigo, esse tapete redondo, tapete pra sua sala, tapete pro banheiro. Eu quero te mostrar hoje, junto com o Célio aqui, essa novidade na loja, que é esse tapete 3D. É ou não é, Célio? Isso é o pedido do momento aí, trouxemos aí mais essa novidade pra nossos clientes aí. Bacana! E ele faz pra você aqui, gente, em três vezes sem júri. Vem pra cá negociar como é bom de negócio, tá legal? E não é só isso não, eles estão com novidade também nos papéis de parede, não é? Aqueles rolos a partir de R$ 79,00, tem novidade no papel de parede, não tem? Isso, um importado da pronta entrega e agora chegou um... Que bonito, rapaz! Que bonito! Olha o nome da coleção do pessoal, que bonito! Será que é bonito? Com certeza! Também tem persianas prontas e sob medidas, além de ter aquela novidade que é a cortina magnética, né? Antimosquito, com essa epidemia de zika aí, da dengue, né? Não vai entrar em casa. Não, e aí trouxemos aí na cor preta, branca e bege. Ah, legal. E a tapeçaria automotiva lá em cima, Célion? Continua, né? Vários tecidos lá impermeáveis que chegou uma coleção aí bacana pra você colocar na parede, né? E também tecido pra sofá, cadeira, bancos, aqui também tem. Avenida Otávio Braga de Mesquita, 412, na Vila Fátima. O telefone 2468-8030. Você já sabe, sim para o melhor atendimento? Sim para o melhor preço? Sim para a Simplastique! Vem pra cá!